tem mais gente querendo se expor no treds é o boninho 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 mesmo olha o boninho falou o seguinte no treds sexta tem novidade do bbb agora estou pensando onde publicar porque eu explico o boninho esse esse essa thread dele é parte de um contexto maior são as celebridades que estão em guerra contra o twitter são as celebridades que lá no começo do twitter adoravam porque tinha pouca gente a galera trocava idéia e tal e tal só que quando conforme eles vão ganhando mais seguidores e o próprio canal ali o próprio a própria rede social vai ficando mais popular as pessoas começam a ficar um pouco mais emocionadas tratam mal as celebridades mandam todo mundo se ferrar criam teorias conspiratórias e tudo mais então essas grandes celebridades tal qual boninho estão aproveitando agora esse comecinho de treds pra curtir sabe pra andar com o povo bbb 24 para se misturar porque no instagram ele posta lá e comenta né no núcleo dele quem segue quem ele deixa quem tava e tal o treds é mais selvagem ele tá gostando do treds tá dando rt no pessoal tá respondendo tá tudo mais e já está prometendo novidade para o bbb amanhã então o bbb 24 começa amanhã está animada para gente ter esse novo assunto aí de novo finalmente finalmente mas eu ia falar tá tudo muito bem tá tudo muito bom até ele começar a bloquear todo mundo também tá peço que a gente não te conhece de outras redes sociais né querido penso que eu não tô ligada mas eu sou a favor de publicar em tudo quanto é canto porque esse treds a gente sabe que logo logo acho que não vem para ficar não chico ouso dizer que não vai ocupar o lugar que o twitter ocupa nos nossos corações e nem deveria deu então boninho já se prepara vai a áudio que eu publico em todos os lugares jornal posta na no insta posta no twitter posta no thread posta onde você quiser até porque ele pode postar onde ele quiser 30 segundos depois vai tá na home do uol vai tá no instagram de splash vai tá na choquei né então ele pode postar onde ele quiser porque nós vamos ficar sabendo por intermédio da imprensa profissional na verdade vai estar na boca do povo posta onde você quiser porque em breve estará na boca do povo perfeito é isso exatamente isso exatamente isso mas ele tá empolgado aí com essa com essa história de threads e aí ele falou ele quer que que a galera do trex trabalhe para ele olha aí por na tela estamos desenhando um novo modelo para transmissão do desfile do carnaval ideias interatividade o que vocês querem ver vai trabalhar você sozinho rapá essa hora na minha época o pessoal fazer concurso cultural pelo menos dava um prêmio né sorteada uma bicicleta manda ideia ganha uma bicicleta o silvio santos que é o silvio santos que é que é o cara mais aqui ó dinheirista que tem a turma mandava ideia de câmera escondida sabe de pegadinha ele devolvia 300 reais não 30 30 reais olha aí olha a monetização nada mais é de graça não boninho a ideia de carnaval o que que vocês querem ver quero ver você fazer a tua parte eu faço a minha que é sentada no seu cara eu quero te ver trabalhar porra porra todo respeito boninho vou te dar uma ideia genial aí tu usa e meu nome fica onde em lugar nenhum essa que é a realidade daí ele fala né não a gente já tinha pensado nisso não não o que drone não a gente essa não isso aqui já tava na nossa lista aqui no checklist não porra trabalhar de graça pra boninho porra não não já já basta tudo que a gente fica comentando de BBB aqui não não aqui não isso aí não e também vai fazer o que com carnaval o que que a gente quer ver do carnaval a porra do desfile se a Globo mostrasse pelo menos a porra do desfile direito mas não fica naquela palhaçada de conversinha mole né eu adoro ery johnson mas precisa chamar o ery johnson todo ano deixa o desfile para de passar o desfile 20 minutos depois que já começou porque tu tá mostrando a mangueira e a beija-flor já tá no meio da avenida Globo ah qual a sua ideia para o desfile mostra o desfile todo o mundo inteiro essa é a nossa ideia boninho se você quiser ideias Chico e eu acabamos de te dar uma mostra de desfile ponto final e daí a gente fica pensando nisso né esperando o anão uma cobertura um pouco mais ali sobre o desfile de fato sabe que nós vamos ter nos fantasiado entrevistando fazendo entrevista engraçada né uns efeitos especial tipo cpc é isso que nós vamos ter eu tenho certeza que nós vamos perguntando desse brainstorming aí do treino vai sair um pai eu não tenho a menor dúvida todo o respeito todo o respeito tá bom todo o respeito